E aí, pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Dando sequência aí, né, ao tour pela coleção, tô gravando pra vocês aí agora a parte 4, que são os perfumes importados masculinos. Se você ainda não sabe, eu já gravei a parte 1, parte 2, parte 3, perfumes nacionais, inspirados, contratipos, né, todos que eu tenho aí em vídeos anteriores. Então, se você ainda não assistiu, corre aí e assiste no canal, gente. Vou mostrar pra vocês aí todos os perfumes importados masculinos que eu tenho na coleção. Vou falar aí, né, um a um, espalhei todos aqui na cama. Espero muito que vocês gostem do vídeo e, claro, né, dá aquele like, dá uma moral pro nosso canal. Esse vídeo, gente, é um vídeo bem difícil de fazer, então eu conto aí com a colaboração de todos vocês, tá? Quero bastante like aí pra me ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita nesse canal, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Me segue também no Instagram, no TikTok, lá eu posto os perfumes que eu tô usando durante o dia, né, os perfumes que eu estou testando aí durante os dias. Então, é bem bacana me seguir por lá também. Sem mais delongas, bora começar. Gente, já vou pedindo aí pra vocês desculpas, né, porque a gente tenta falar um pouco mais rápido, então nem sempre, né, até a pronúncia dos nacionais tem hora que a gente garra um pouquinho e que dirá os importados. Então, qualquer falha aí, vocês me desculpem. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Pessoal, não briguem comigo, hein? Achei esses dois perfumes perdidos aí. São perfumes nacionais que deveriam ter entrado no vídeo anterior que eu tava fazendo aí pra vocês, que é o Seiva de Alfazema e também o Capim Limão da L'Occitane ou Brasil. Acho que é assim que se pronuncia. Então, tô mostrando ele no início do vídeo pra vocês aí. Desculpa aí, hein, galera. Então, agora sim, né, vamos pros importados. São todos importados masculinos. Vou mostrar pra vocês aí, tá, gente? Como eu disse, peço desculpa mais uma vez. Se a pronúncia não for correta, a gente tenta falar um pouco mais rápido, pro vídeo não ficar longo demais, né? Então, bora lá. Diácomo for Men, Swiss Army Altitude. Esse aqui, Swiss Army Classic. Já perdi a conta de quantos frascos a gente já secou aqui em casa desse perfume, tá, gente? Esse perfume aqui, acho que uns três ou quatro frascos dessa fragrância. Essa colônia que eu gosto bastante da marca Ouin, Jardin de Graça, acho que é assim que se pronuncia. A clássica, né? 4711. L'Occitane ou Debo. Da Guerlain, Guerlain L'Ome Ideal Extreme, o Sport, Guerlain L'Ome Ideal Intense, gente. Como eu gosto desse perfume. É, eu sei que é redundante, toda hora eu falo isso, mas eu gosto mesmo. O Vete Verde, Guerlain. Da linha Silver Scent, vamos lá. Silver Scent Intense. Coloquei eles juntos porque é da mesma casa. Silver Scent Pure. Silver Scent Deep. Tenho esse Master of Platinum. Marina de Bourbon, Prince Noir. Ted Lapidus aí, eu tenho o Lapidus Gold Extreme. Tenho também o Black Soul. Falar um pouquinho aí do Antônio Bandeiras, né? Um dos que eu mais gosto, tá, gente? Da linha do Antônio Bandeiras. King of Seduction Absolute. Black Seduction. Esse aqui, ó. Black Seduction. Ou Seduction in Black. Esse perfume é um tester que eu tenho. Power of Seduction Extreme. Esse aqui, o nome dele fica aqui, ó. Spirit, também da linha de Antônio Bandeiras. Blue Seduction. King of Seduction. Power Seduction Force. Dessa linha aqui da Gilles Kent. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Eu tenho esse aqui, que é o Leather. É um perfume de couro. Tenho o Blue. Da Casa Burberry. Tenho o Burberry For Him, que é o masculino. O Burberry Britain. Não sei se é assim que se pronuncia. Britain, Britain, For Him. Acho que é assim, gente, que se pronuncia. O Burberry London. O Mr. Burberry Índigo. O Burberry For Man. Agora da Bulgari. Eu tenho aqui o BLV. O Bulgari Blue, como muitos falam. Essa joia aqui, gente. Bulgari por Home Extreme. Como eu gosto desse perfume. Eu tenho esse tester aqui, da Hermes. Que é o Voyage, da Hermes. Pepe Jeans. O Replica. Eu já fiz a resenha desse perfume. O nome dele aqui é o Whispers in Delivery. Gente, isso aqui eu ganhei de presente de aniversário. Isso não é um presente, né, gente? Realmente, isso aqui é uma joia, tá? Fiquei muito feliz, muito satisfeita. E assim, um presente de aniversário que eu amei. Que eu fiquei realmente apaixonada. Tô apaixonada nessa fragrância. Já fiz resenha. E não tinha como, né, eu não mencionar pra vocês. Isso aqui é um presente, viu? Nossa, isso não é um presente, né, gente? Isso é um anjo. Um anjo de verdade que dá a gente um presente desse. Vamos lá. Tem o Harold, da Parfãs de Marli. Totalmente fora do radar aí. É o Omo, de Moschino. Fassonable. Bulgari Men in Black. Calvin Klein aí, né? Eu tenho o Eternity, tradicional. Siquei Choque. Eufori Intense, né? Siquei Summer. O Eternity Flame. O Obsession. Aí, tem o Antônio Bandeiras aqui, ó. Que tava perdido, ficou misturado. O Mediterrâneo. Vamos falar um pouquinho dessa linha aqui. Que é a linha Monoteme. Vetiver Bourbon. Daisy Daisy. Agrume de Sicília. Vanilla Blossom. Gente, esse perfume de baunilha. A cor que eles vão ficando, não era assim, não. Aquamarina. White Musk. Black Musk. Esse perfume aqui, ó. Dupont. Essence Pure. Solo. De Loeve. Nossa, gente. Esse perfume é lindo. Esse perfume maravilhoso. Esse perfume realmente é... É uma obra de arte também. Bora falar aí um pouquinho de 212, né? Quem ama Carolina Herrera assim como eu? Vamos lá, né, gente? 212 Vip Black. O Sexy Man. O tradicional. O 212 For Men, né? O masculino tradicional. Chic For Men. O Herrera For Men. Esse Roger Galet aqui, ó. Boas D'Orange. La Rive. Eu tenho Prestige. The Man. Brown. E o Blue. Esse aqui eu tenho que levantar pra vocês verem aqui, ó. Jaguar Classic Gold. E pra você que não me conhece, tá chegando agora no canal de a Seara Guiar Perfumes. Já fique sabendo, né? É a fragrância da minha vida, tá, gente? Sovage da Dior. O último que eu comprei, chegou tem poucos dias. O Elixir. O Parfum. O Very Cool Spray. Tenho só essa miniatura aqui do EDT. E a versão Eau de Parfum. Como eu gosto desse perfume, né? Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tenho vários outros perfumes, como eu estou mostrando aí pra vocês. Mas pro meu gosto, né, gente? Isso é gosto pessoal. Nada supera o cheirinho do Sovage. Eu amo. É meu perfume da vida. Também lá da Dior eu tenho o Dior Home Sport. O Dior Home Intense. Falar um pouquinho aí de Jean Paul Gaultier. O Le Male. Ultra Male. Le Male Le Parfum. Le Beau. Esse branquinho aqui, o Fleur du Male. Fleur du Male. Colônia. Gente, isso aqui é duas joias que eu tenho, tá? Realmente amo demais. Tenho também aqui, ó. O Scandal masculino. Falar um pouquinho aí, ó. Tenho também o Kenzo, o Eau de Toilet. O Eau de Parfum. É assim mesmo, viu, gente? O Eau de Parfum é mais clarinho um pouco. L'Odissei Pourron. Intense. Falar um pouquinho aí de Ralph Lauren, né? Polo Blue Gold Blend. Da Ralph Lauren eu tenho, né? O Polo Blue aí, o Gold Blend. Tenho também o Polo Colônia Intense. Tem nada a ver com o tradicional esse verdinho aqui, tá, gente? O Ultra Blue. Polo Red Remix. Tem um outro nome complicado que eu nem sei falar. O Polo Red Rush. Rassivar de Nishani. Da Casa Cartier eu tenho o Holdster de Cartier. O Lanvall. Falar um pouquinho aí, né? Dolce & Gabbana. Eu tenho o Grey. Light Blue ou Intense. O K ou de Parfum. Tem aí o Colt Platinum. O White Musk 4 Men da The Body Shop. Esse aqui, o Interval Galaxy Concept. Esse aqui é o Coupé Luxe da Montane. Reflexo Trussard. Carvan Low Intense. Adolfo Domingues. Água de Bambu. Será que eu gosto do One Million, hein, gente? Fala sério, ó. Frascão de 200ml aí do tradicional. One Million Parfum. One Million Luck. Tem aqui uma miniatura do Phantom. O Excess de Paco Rabanne. Tenho também aí, né? O famosíssimo Blood Chanel ou de Toilet. Toy Boy de Moschino. Falar um pouquinho aí, né? Da Givenchy. Eu tenho o Ansancer. Não sei se é assim que se pronuncia. Ultramarine. O de Givenchy. Gentleman ou de Parfum. Gentleman Cologne. Hugo Boss. Eu tenho esse aqui, ó. Hugo de Hugo Boss. Armani. Água de Dior Profumo. Água de Dior Profundo. Armani Cold. Absolue. Prada. Eu tenho aqui o Prada Lhon Intense. O Prada Amber. Vou falar agora um pouquinho pra vocês aí. Da Mont Blanc. Eu tenho Star Walker. O Legend Night. Mont Blanc Individual. Presence. Perfume árabe que eu tenho e que eu gosto bastante é o Blue. Da Ajmal. Dessa linha aqui, MTV, eu tenho o Amplify. O Man. O Davidoff Cuora. Não pode faltar, né, gente? Tem que ter na coleção o Davidoff Cuora. É realmente um clássico. Dessa linha, o DV aí, eu tenho o Sport. Eu tenho o DV For Men, que é outro clássico, né? Da Casa Armáfia aí, eu tenho o Clube de Nuit Milestone. O Blue One. Ferrari Black, né, gente? Não pode faltar um Ferrari Black aí na coleção. E essa linha aí, United Dreams, que são perfumes bem baratos. Eu tenho aí, ó, o Golfar. O One Summer. O I'm High. O Together. O Bistron, que inclusive é um frascão, né? Assim como o Golfar. Um frasco de 200ml que eu tenho. Uma linha bem baratinha que tem perfumes, assim, deliciosos. Pensa numa casa que eu gosto bastante aí, gente. É a Yves Saint Laurent, tá? Tem o I, o Eau de Parfum. O Lhôme Intense. O Couro Silver. O Couro tradicional, né? Esse aqui, coitado. Ele é Ame e Odeia. Mas eu gosto dele, tá? Não tem tanta potência quanto já teve, não. Vamos passar aí pra Paris Elysées, né? Mr. Caviar. The Time. O Wild, que é bem parecido aí com o Sovage. O Vodka mesmo. Gosto bastante dessa linha Vodka, tá, gente? Gosto mesmo, tá? Também da linha Caviar. Continuando aí nos perfumes baratinhos, né? Vamos mostrar pra vocês aqui. Eu tenho o Sunderwood de Lomcom. Esse aqui, ó, Rio de Janeiro. O nome dele. Tanto que tem o desenho do Cristo Redentor aqui. Um outro famoso aí, né? O Blequinho Wood. Potente esse perfume. Ah, o Haramai. Eu tenho aqui o La Venture Ignite. E tem o Mystique, ou Mystique, não sei se é assim que se pronuncia. O Hollister, o Wave. John Varvatos, né? Ou John Varveitos, eu não sei se é assim que se pronuncia direito. O Blue. O Bentley, Infinity, Intense. Vou falar aqui um pouquinho de Versace. Eu tenho essa miniatura aqui do Versace Men. Ou Fresh. Não sei se vai focar aí direito pra vocês. O Versace Blue Jeans. E o Versace The Dreamer. Gente, isso aqui é... Nossa, esse tabaco aqui com lavanda realmente é maravilhoso. Mais alguns aí, ó. Pure Excess. Invictus Victory. Esse não é o Elixir, viu, gente? É o Victory tradicional. O Invictus Legend. Eu amo essa fragrância, gente. Amo, amo esse perfume, tá? Realmente bem potente. Eu gosto bastante aqui do Legend. Azarro Wanted. By Night. Como eu gosto desse perfume também, gente. Nossa, eu gosto de todos. Mas olha esse frasco. Ah, fala sério. E claro que não pode faltar aí também na coleção, né? O Jupe ou Jupe Home. Tenho também aqui o Jupe ou Jupe Jump. Nautica Voyage. Diesel. Plus Plus. Black Walnut. Banana Republic. Identity. Kevin Platinum. O Updow Chic. Colonial Club Legend. Esse frasco aqui do Azarro Dual Man. Esse frasco é bem engraçado, né, gente? Bem estranho esse frasco. Azarro Pour Home. Intense. Azarro Visit. Azarro Chrome. Azarro Pour Home Hot Pepper. Da linha Benetton, eu tenho o Colors Man Black, Green e Blue. Victory Nox Snow Flower. Animal Formé. Ô, gente, tem que ter Animal Formé numa coleção, né? Como eu gosto dessa fragrância. Falar um pouquinho aqui dessa linha Ferrari que eu tenho aqui. Que é o Noble Fig. Ou Noble Fig. Não sei se é assim que se pronuncia. Essence Musk. Leather Essence. Cedar Essence. E finalizando aí, eu tenho também o Mustache. Eau de Parfum. Mustache de Rochaz. Arsenal Gold. Gente, eu amo esse perfume. Eles parecem bastante com a milha, mas ele é mais confortável, sabe? Ele é mais contido na minha pele, mas fixa muito bem. Nossa, eu gosto bastante desse perfume. Então, tá aí todos os masculinos, né? Importados que eu tenho na coleção. Eu devia julgar esses perfumes masculinos aí, gente. Todos. Bastante deles, tá? Bem na conta aí do Júnior Barreiros. Fica aqui um grande abraço pra ele. Muitas dessas fragrâncias foram indicação dele. Do Johnny Togneri, do Luiz Jordão. Agradeço muito as indicações deles. Bastante, né? Desses perfumes aqui. Grande parte dessas fragrâncias foram realmente compradas aí por indicação deles, gente. Então, é a minha coleção, né? De perfumes masculinos que eu tô mostrando pra vocês aí. Os importados. Embora eu tenha vários, nada vai substituir aí, né? Essa linha amada, esse cheirinho maravilhoso que eu tenho do Sovagem. Gosto bastante desse perfume. Gostaram do vídeo? Então, comenta bastante qual perfume importado você tem, que você ama. Que é o perfume da sua vida. Me desculpe aí, né? Mais uma vez pela pronúncia, como eu disse pra vocês. A gente, às vezes, até esquece o nome dos perfumes. Porque, realmente, são muitos nomes pra gente guardar. E a gente acaba não guardando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários, né? Os perfumes que vocês mais gostam aí. Se tem algum na minha coleção que vocês têm e gostam também. Que eu vou trocar essa ideia com vocês, gente. Vou amar bater esse papo aí com vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Que agora eu vou mostrar pra vocês a parte dos femininos, né? Eu tenho importados femininos também. Confesso pra vocês, né? Que os masculinos são mesmo em maior quantidade. E eu tenho aí alguns femininos que eu quero mostrar pra vocês no último vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.